Lela meio, ó Lela meio, ó Lela meio, ó Quero dizer que eu souber. Estou falando muito assim. É que você não me tem confiança, me do que me tem confiança. Me importa. Ninguém? Eu estou te preocupando com você. Muito obrigado. Eu sou um homem mais que você é mais um homem. Eu vou te dizer que você se trata de ver em cima da sala de abraçar. Uma receita de conversa com uma equipe feita. Não se tem que ser um homem ainda para a mulher de sessão. Eu também estou falando em mim. Você ainda não tem mais amor? Você ainda tem que amor? Me amando você não pode me fazer nada. Eu posso me sentir bem. Eu acho que não quero me ajudar. Eu acho que minha amada é muito mais forte. Você não é assim, ok? Você não é que eu não sou eu. Você não é o que eu sou eu. Eu sou eu que estou me sentindo. Eu sou um pouco de amor de ela. Eu vou te dar um pouco. Eu sou eu que eu gosto. Eu acho que não é difícil. Eu só gostaria de ser mais fácil. Todos os momentos do que eu sou. E aí E aí E aí E aí E aí